Nós temos que ter instrumentos que viabilizem, que permitam ao juiz prestar na justiça um prazo mais rápido. Então nós estamos sugerindo que haja uma simplificação dos procedimentos, nós estamos sugerindo que haja uma redução de um número excessivo de recursos e nós estamos procurando um instrumento capaz de atender esse contencioso de massa quando muitas ações levam o judiciário ao mesmo questionamento, à mesma tese jurídica e aí nós entendemos que até por força do princípio da igualdade e da segurança, se todas essas milhares de ações são iguais, as soluções têm que ser iguais para todas elas. Nós temos como data limite de conclusão do parecer do relator aqui na comissão dia 9 de julho. Portanto, eles deverão trabalhar hoje intensamente, tanto a comissão de juristas da Câmara como a do Senado se reúne a partir de agora e nós temos aí até o dia 2 e 3 de julho para que essa parte dos juristas, juntamente com o relator, os membros da comissão especial possam ter uma posição já bastante adiantada e queremos votar no plenário do Senado Federal essa matéria entre o dia 15 e 17 de julho. Portanto, a intenção do presidente Renan, dos senadores e senadoras, é votar todo o Código de Processo Civil antes do recesso e em seguida levar a sessão presidencial. Obrigado.